1, 2, 3 Serei feliz de flor, de flor em flor De samba, samba, e som de vai e vem De pé, de pé, de pé, pé de capim Pico de pena, pio de vento e vim Amanhã sendo assim, perto de mim Vai toda claridade, tamanha A grama, a lábito de mim, irmã Arramo só por saldo de uma rá Coro de cor, sombra de som, de cor De mamigua, de mamigua, de bem De pé me diz, de me dizendo assim Serei feliz, serei feliz De flor, de flor em flor De samba, samba, e som de vai e vem De pé, de pé, de pé, pé de capim Pico de pena, pio de vento e vim Amanhã sendo assim, perto de mim Vai toda claridade, tamanha A grama, a lábito de mim, irmã Arramo só por saldo de uma rá E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Grazie